e aí galera como é que tá aqui é o castela e tô trazendo mais uma gameplay aí desde stand alone então fique quietinho aí aperte play me acompanha nessa aventura e pra começar logo aqui nossos amigos zumbi me incomodando né como vocês viram aqui no tome tome isso eu vou ter logo ele creche aqui quem assistiu o último vídeo aí sem ser lá da sobrevivência hardcore eu tava aqui no efield opa não vou demorar muito aqui nesse lc porque a missão de hoje galera é sair daqui do aeroporto e dá um rolê nas outras cidades aí né para encontrar o mais uma vez o caminhão já que eu desde atualizou o 051 é importante também te encontrar a vida e suíte né para a gente andar camuflado eu não gosto muito de andar contra o sol e eu procurei um servidor brasileiro aí lotado mas pelo horário aqui que eu tô gravando os servidores tudo vazio aí eu fui procurar um servidor gringo né achei um servidor gringo que tinha 25 player mas foi desvantagem para mim porque meu ping tava em 300 o servidor gringo ping 300 não dá não vale a pena né olhar uma cá mas eu vou preferir vou preferir ficar aqui com a sks né então só vou fazer esse lute aqui na prisão e tá desse cinto leve já vou invadindo mesmo inflamando e se tiver treta aqui vc vou sair na cautela aqui porque as vezes fica nego camperando aqui já lasca ele no aço é isso sementes não to afim de plantar daqui vamos dar um rolezinho ali enviable ou não quem sabe né se enviable vai ter caminhão ai pra gente se locomover melhor vamos lá enviable opa ai o servidor a galera ta entrando já é bom eu ter mais cuidado redobrar ai os cuidados principalmente em questão dos zumbis ai e se o zumbi chama a atenção o inimigo sabe que tem alguém por perto olha o javali ali galera pra quem nunca viu o javali pra vocês que verem essa travada ai vocês verem essa travada se acostumem porque o pessoal do desi ainda não resolveu a questão do da queda de fps né então o desi não ta nada confirmado mas parece que ele vai ta sendo finalizado ai no ano de 2016 né vai ta vai ta na sua fase final lá vem eu correndo contra o sol de novo se eu achar uma mãozinha eu vou pegar uma mãozinha se eu achar uma mãozinha seja bem vindo a cidade de vaible ali eu já vejo a escola a galera costuma costuma muito vim vim lute aqui hein daqui eu não vou pra base militar ali de cabanino não bom vamos dar uma vigiada servidor a galera ta entrando possivelmente to vendo brasileiros ali pessoal do fog ta entrando aqui também e daqui a gente vai pro objetivo né que é encontrar o caminhão e onde é que a gente vai encontrar essa guile galera ali suíte comida eu tenho to hidratado vamos dar aqui vamos comer aqui uma banana pra evitar ficar com a forma em hora errada energizada então eu vou comer sardinha vou botar pra comer tudo minha visão galera ta meio preto e branco porque minha visão galera ta meio preto e branco na ultima game play ai vocês viram lá que eu fui atacado pelo zumbi velho ta tudo aberto aqui velho eu vou comer com a aqui a gente tem que ir com cuidado com a a gente tem que ir com cuidado e a gente tem que ir com cuidado porque a galera campera mesmo Olha a mãozinha, velho E aí, será que ela só pega a mãozinha, mano? Ah, velho, acho que ela vai pegar a mãozinha, velho Sei lá, mano, vou pegar a mãozinha A mãozinha, pra mim, ela é... Será que se bugou? Ah, não Vamos ver se a longuage... Ah, longuage não vai pegar, velho Eu gosto da mãozinha, porque um tiro, mano, o cara já vai pro saco Deixa eu ver aqui, colocar munição aqui em cima Que a gente tem que ir Tá com bastante alimento, velho Vamos comer lá o que a gente achar Vamos beber logo essa água aqui, porque A gente não sabe a hora que a gente vai... Opa! Munição de mozinha ali, velho Nem tinha visto Boa! Vamos botar a velha arma na mão Delegacia parece que tá... Tá intacto Tá intacto, nada Já passou gente aqui, velho Já passou gente por ali Então vamos lá seguir nossa viagem E ver se a gente encontra um caminhão, galera Se a gente der sorte, a gente encontra a Dilly... A Dilly Switch, né? Pra gente ficar bem camuflado O servidor aqui tava vazio, agora já tá cheio Quer dizer, tá mediano, né? Aqui é a casa do piano Que costuma... Vamos tomar uma cervejinha? Opa! Eu peguei, não foi? Aqui costuma dropar armas Vamos lá pra Zeleno Zeleno Rois Eu não sei se eu vou passar antes ali em... Opa! Pável, o fogo Tendo, o fogo Vou ver aqui... O migue é aqui pelo sol É... Nessa direção Será que quando chegar lá em Zeleno a gente vai encontrar alguém? Eu quero encontrar o caminhão Eu não vejo a hora deles colocarem o carro pequeno A SUV, nossa Gostava tanto da SUV Carro massa, o bicho andava bom na terra quanto na pista Tô de olho aqui né, quem sabe se a gente não encontra o caminhão antes Vamos dar uma passadinha aqui Passar um pouco perto né Tem um caminhão quebrado ali Tem um rambi aqui destruído O infeliz do zumbi já li Vem aqui Vem aqui Achei que eu tinha visto um reflexo ali no vulto Aqui tem as casas abertas né Vamos pro objetivo Porque parece que tá dando muita queda de FPS aqui na cidade A gente não pode cobrar muito também do Deysi Porque o Deysi ele está em desenvolvimento né O pessoal mesmo falou Que compra Deysi Que a gente tá afim mesmo de jogar E acompanhar O desenvolvimento do jogo Eles avisaram Então A gente tem que Aguentar aí a queda de FPS né É Estourar o posto de gasolina ali galera Mas como eu tô com pouca munição aqui Eu não sei o que aqui Vai vir por aqui Olha lá galera Já tô vendo a ponta do Green Mountain Bichão não dá pra ver de longe Olha lá X O Lá Bichão malal Zelenos ficam Mais ou menos por aqui assim ó E onde é que a gente vai encontrar esse caminhão? De zeleno, deixa eu ver se o vídeo não fica muito longo, eu vou passar em pavilogo, um pavilogo não, para o corvo, olha o coelho correndo, pensei que era alguém invisível, me rodando por aqui, tem as barracas também galera, meu servidor está enchendo, tem as barracas também, vamos ver se a gente encontra as barracas, para poder começar a guardar arma, equipamento, mantimento, vamos ver a hora também de encontrar lá o caminhão, para a gente dar outro rolê, aqui tem uma prisão na torre, então talvez a gente encontre, vamos devagar, porque a gente vai vigiando, vamos inflamar logo aqui, vamos ver se tem medicamento, eu ouvi algo de suspeito aqui mano, é faca na caveira, olha, vai cair bem, pegou, não tem nada de importante, vamos cair fora, aqui velho, o zeleno não é para esse lado, eu te conheço, zeleno é para esse lado de casa, mas quem sabe se ali não tem o caminhão hein, mas parece que não, não sabemos se a gente vai encontrar amigo aqui na cidade, a delegacia está fechada, e chegamos aqui galera em zeleno, vamos ver, vamos ver se a gente acha a bilha, ou a gente vai achar a bilha, ou a gente vai achar a encrenca, está fechada, nada aqui, nada aqui, nada aqui, comida, não quero comida por enquanto, vamos ver aqui na outra, bem vindo aí a zeleno, molho, zeleno, gosque, assim que se fala, colete, eu já tenho colete, não quero, não quero, vamos ver se tem medicamento aqui, Saindo aqui com cuidado Então galera, parece que zeleno aqui Não encontramos o caminhão por aqui Então a gente vai ter que ir aonde? Não será possível que nessa gravação eu não vou encontrar o caminhão Vamos passar naquela cidade ali Toda cidade é válida Nada de caminhão Nem sinal de caminhão por aqui Nem caminhão, tem zumbi ali E o servidor está lotando Zumbi tem caminhão não Cadê vem a minha querida? Estou aqui no meio da floresta Procurando o caminhão Várias horas já andando Do meio da floresta O sol praticamente já sumiu Não tem como eu Me orientar Só vou parar de gravar depois que eu achar o caminhão Vocês merecem Vocês merecem Você vê a dificuldade que é para achar o caminhão E o servidor E o servidor continua enchendo Nada de caminhão Eu não encontro nem um infeliz Olha o que oelho apertado Olha o que ele é atentado Olha o que ele fica atentado Olha o que ele está atentado Está muito pequeno a cidade para ser paveloso Enfim, vamos continuar procurando Já estou ficando com sede por aqui, vamos entrar nessa casa para ver se a gente pôr aqui Não tem nada Olha ali, ali que é pavilhoso Estou falando pavilhoso toda hora é por corvo, galera A cidade que eu estou falando é por corvo O corvo que tem o respaldo de caminhão, não é pavilhoso Toda hora eu falo pavilhoso Pavilhoso é onde tem aquela base militar lá para cima de cameca De lá de balota É por corvo Eles cancelaram, né, esses bebedouros aqui Vamos ver se já voltou Olha só, voltou, galera Voltou, eles tinham cancelado Se eu não me engano no vídeo anterior aí Eu tinha parado em um bebedouro desse aqui Agora eu também não sei se Foi alguns que eles cancelaram, né Pronto, estou super hidratado agora Deixa eu colocar aqui na mão Para poder encher O meu cantinhozinho, né Pronto, 100% Beber mais um pouco para ficar bem Aí Ia ficar sem noção, galera Ter Os bebedouros aqui E a gente não poder Tomar água, né Olha como está uma beleza Sem queda de FPS Agora quando chega na cidade grande Mas isso tudo eles vão corrigir Vamos dar uma olhadinha aqui, ó Nessa cidade para ver E... Vou eliminar todos vocês Toma Até mais Se vier, vai morrer também Miserinha, que não me bateu, velho A gente está voltando aqui Para a base militar de Cabonino, né Vamos dar uma olhada ali Nas aproximidades Já fomos lá em Zeleno Para o corvo, né Para eu não dizer fazer louvo de novo Opa, que é aquilo ali Não é, velho Às vezes a vegetação A gente pensa que O corvo a gente acabou de sair Não está aí, velho Possivelmente a galera Vamos ver aqui na base militar Ver se A gente encontra algum negro Já que a gente não encontrou o caminhão Está parecendo que tem tático aqui A base militar Parece que não está tendo negro, né Será que a gente está aí sobre A gente vai encontrar esse caminhão, galera Vamos lá Para a gente dar finalidade A gente finalizar essa Essa gameplay Vamos lá em Starry Porque eu ainda não estou conformado Vamos ver aqui Vamos passar aqui em Cabonino O servidor está lotado agora O servidor está lotado E agora o cuidado tem que ser Triplicado aí Para a gente não Encontrar algum player E o nosso objetivo aqui Era encontrar o caminhão E o principal Sobreviver, né Já que não encontramos o caminhão Vamos dar uma passada aqui Em Starry Sobo Para ver, né Esperança é a última que morre Olha, um zumbi Parece que um chama o outro, velho Olha Vamos correr Vamos correr Olha Olha A queda de as pés Aqui Cabonino Praticamente O caminhão não vai estar tão fácil Aqui, né Mas quem sabe Saindo aqui de Cabonino Agora Vamos lá Na Starry Sobo Para a gente dar Final aí A gameplay Que vocês viram aí, né Passamos Em 4 ou 5 cidades aí Não encontramos o caminhão Não foi dessa vez Bom, galera Estamos aqui nos aproximando Da cidade de Starry Sobo Como vocês estão vendo aí O servidor Lotadíssimo Vou me posicionar aqui Em algum lugar Para poder Finalizar Essa gameplay E a cidade Parece que está Tudo tranquilo A igreja está aberta Mercado ali Não tem ninguém Então, galera Não foi dessa vez aí A gente não encontrou o caminhão Nem a Guile Suite PVP Mais uma vez aí Eu evitei o PVP Dei prioridade aí Para a sobrevivência, né Claro Se a gente encontrasse Algum confronto Algum Alguma ameaça pela frente A gente ia enfrentar Então, você que está visitando aí Pela primeira vez o canal Está vendo o vídeo aí Deixe seu comentário Se inscreva aí no canal Acompanhe os vídeos E agradeço a todos aí Por ter assistido até agora aí Valeu Compartilha Muito obrigado E até a próxima